A escola municipal São Luís Gonzaga, que fica na comunidade da Usina da Fumaça, está temporariamente paralisada. Segundo a Secretaria de Educação de Muriaé, ela só voltará a funcionar normalmente quando o número de alunos justificar o seu funcionamento. Distante cerca de 20 quilômetros do centro de Muriaé, uma escola fechada é alvo de polêmica. A escola da comunidade atende toda a região da Usina da Fumaça. A escola aparentemente está em boas condições. A capina no entorno da escola foi feita recentemente. No local, a mesa das crianças tomarem café tem vasos com plantas, mas os alunos não tiveram uma aula desde que o ano letivo começou. A escola está com as portas fechadas. De acordo com a Secretaria de Educação, um vigia é responsável por fazer a limpeza e checar se tudo está em ordem. Nós não conseguimos entrar no local por não conseguir localizar o vigia, mas a Secretaria de Educação garante que os móveis escolares estão todos aqui dentro. A Secretaria de Educação foi procurada para falar sobre o caso. Segundo ela, apenas cinco alunos se matricularam na escola este ano. A escola foi paralisada momentaneamente porque no início do ano letivo tinham apenas cinco crianças. As mães dos alunos, que são cunhadas, procuraram a Secretaria de Educação para negociar uma solução. Uma era cunhada da outra, então uma veio, conversou comigo, até falou em nome da outra. E justamente elas mesmas entendendo, me pedindo um transporte. Vamos transporte para essas crianças. Elas estão no Capitinga, em Itamuri, estudando, com transporte, desde o primeiro dia de aula. A secretária comentou ainda que o rendimento escolar, com o número de alunos tão reduzido, representa até mesmo um problema para os alunos que perderiam com a falta do convívio social. O que a gente preocupa realmente é o todo na educação. Esse convívio, esse compartilhar, o socializar também, que é muito importante. As aulas não têm previsão para voltar, somente com o maior número de alunos. Voltando as crianças, tendo demanda, lógico que a escola vai ser reaberta novamente. Como a gente disse, ela não está fechada, ela não foi desativada, ela está paralisada momentaneamente. O que faz uma escola? São os alunos.